Eu vou agora trazer de volta ao palco Gil Marques para que ele cante mais uma música direto de São Paulo e da Bahia. Com certeza. Simbora, Deus for. Por que? Por que tem que ser assim? Você saiu por essa porta, a solidão entrou e o alicerce do meu peito logo desabou. E foi ficando frio, ficou tudo tão vazio. E agora o que é que eu faço sem ninguém tomar o seu lugar? Em outras bocas por aí eu não te encontrar. Vai doer se eu não conseguir te esquecer. Duvido que olhar nas nossas fotos não te traz saudade. E que no fundo do meu peito falta uma metade. Sei que uma hora vai voltar. Aqui é o seu lugar, você é minha fé. Fico na cama porque ainda tem seu cheiro. Mas que é cá, me volta logo. Aqui é o seu lugar, você é minha fé. Sem você do lado tá difícil, tá sobrando. Não conseguem enxergar que aqui é o seu lugar. E agora o que é que eu faço sem ninguém tomar o seu lugar? Em outras bocas por aí eu não te encontrar. Vai doer se eu não conseguir te esquecer. Duvido que olhar nas nossas fotos não te traz saudade. E que no fundo do meu peito falta uma metade. Sei que uma hora vai voltar. Aqui é o seu lugar, você é minha fé. Fico na cama porque ainda tem seu cheiro. Antes que acabe, volta logo. Aqui é o seu lugar, você é minha fé. Sem você do lado tá difícil, tá sobrando. Não conseguem enxergar que aqui é o seu lugar. Não conseguem enxergar que aqui é o seu lugar. Gil Marques Araújo. Ah, beleza, hein Deus?